Bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, ontem da noite a gente polinizou Que foram só dois botões Que deu um E eu esqueci de gravar Mas Tá vindo Uma quantidade bem grande De botão Olha só Esses aqui vêm tudo Estourar Aqui Quase todos vêm também Nesse aqui tem uns também Vou estourar Dá pra ver Mas nesse pé aqui não dá muito Não sei porquê Não sei se é porquê é menor Um pouco Mas esses aqui também Aqui Aqui Esse aqui Aqui também Aqui também Aqui Esse aqui vai dar bastante Tem mais um botãozinho aqui Aqui Esse aqui queimou Esse aqui ainda vai dar bastante Também que tá estourando bastante Ficando bem inchados Tem mais Ó Aqui Um Ali Tem várias aqui Ó Essa aqui é uma da vermelha Ó Que eu plantei a semente Eu comprei um E a gente plantou em balde Ó Eu comprei a fruta Eu comprei a fruta Pra experimentar E plantei a semente Ó Esse aqui também é outro da vermelha Que eu plantei Esse pé aqui Que tá junto aqui ó Também É da vermelha que eu plantei Que eu comprei Pra experimentar E aqui É as As mudas Que tão começando Ó A brotação Tinha mostrado no ouro No começo A brotação dela Tão tudo brotando Eles já enraizaram Um 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 E Esse daqui Eu A gente podou E eu Coloquei as mudas ali Na beirada do muro E daí agora a gente Botou nos saquinhos Ó Esse aqui é da branca Essas Do saquinho aqui As três do saquinho Da branca Essa aqui É o enxerto Que a gente comprou Mas por enquanto Ainda não começou a brotar Não sei como que vai ser Ali é a outra Que a gente comprou Aqui é outra Da vermelha Que eu plantei A semente Aqui é outra Da vermelha Que eu plantei A semente E aqui a gente fez Um enxertinho Pra treinar ó Esse aqui é da vermelha Aqui é a branca O enxerto O enxerto O cavalo é da branca E aqui o enxerto É da vermelha Aqui O O cavalo é da branca Também E essa aqui É o enxerto Da bunda de macaco Que já está brotando Também Aqui a gente fez o enxerto Aqui é das que a gente comprou Também A muda E daí nós vamos tirar O botão floral Ó Tá com o botão floral Mas a gente vai tirar Esse aqui também É da Essa aqui eu acho que é A camaleão E daí tá começando a brotar aqui ó Essa ali ainda não tá brotando Aqui tem umas outras que a gente plantou Só pra enraizar e a gente fazer de cavalo Da branca normal Ó Isso aqui é um outro enxerto que a gente fez Mas não sei como é que vai ficar Daí eu vou mostrar Tá E eu dou Essa aqui chegou As mudas E E E E uma veio com Da camaleão Ou chamaleão Não sei como é que se chama Se pronuncia direito A gente comprou e veio com um cavalo com enxerto E Só que ainda não tá brotando E Um tempo depois a gente fez isso aqui ó E essa aqui já tá brotando Primeiro do que a gente comprou E daí nós fizemos também Um Um outro Enxertinho aqui ó Essa aqui é Da 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 vermelha também Que Que a gente tirou Um Pedacinho Pra enxertar Ela tá começando A A A criar Um Uns cabelinho ali na Na ponta ó Em seguida ela vai começar Ó Aqui Não sei se tá dando pra vocês verem Daí Vai começar A A brotar Em seguidinho ali Bem aqui ó Em seguida ela começa a brotar E aí é o enxerto que a gente fez Na branca ó E Eu acho que pegou Então é isso Eu vou Vou mostrando No outro vídeo Quando eu tiver as frutas E os outros botão que estão pra Estão começando a estourar Tchau 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 Tchau